Saudações aficionados por miniaturas Diecast de Carros, esse é o canal Diecast de Pobre e no vídeo de hoje mostraremos uma miniatura que levanta uma questão polêmica. Será essa a miniatura mais bem construída de 2021? Acompanhe o nosso vídeo aí! Aqui está ela, é a esplendorosa Range Rover clássica de Rally. Aqui, bela peça, como é possível perceber, ela está lacrada e vamos abrir agora. Vamos usar aqui o nosso estilete com cuidado para olhar os detalhes da miniatura e tentar responder a pergunta. Será, será essa a miniatura mais bem construída da linha Mainline de 2021? Agora sim, com a embalagem aberta, vamos olhar de uma maneira mais pretenciosa buscando os detalhes da mini. Acompanhe o nosso estilete com a embalagem aberta, vamos olhar de uma maneira mais pretenciosa para a gente. Acompanhe o nosso estilete com a embalagem aberta, vamos olhar de uma maneira mais pretenciosa para a gente. Acompanhe o nosso estilete com a embalagem aberta, vamos olhar de uma maneira mais pretenciosa para a gente. Acompanhe o nosso estilete com a embalagem aberta, vamos olhar de uma maneira mais pretenciosa para a gente. Acompanhe o nosso estilete com a embalagem aberta, vamos olhar de uma maneira mais pretenciosa para a gente. Acompanhe o nosso estilete com a embalagem aberta, vamos olhar de uma maneira mais pretenciosa para a gente. Acompanhe o nosso estilete com a embalagem aberta, vamos olhar de uma maneira mais pretenciosa para a embalagem aberta, vamos olhar de uma maneira mais pretenciosa para a embalagem aberta. Acompanhe o nosso estilete com a embalagem aberta, vamos olhar de uma embalagem aberta, vamos olhar de uma maneira mais pretenciosa para a embalagem aberta.